Em 2018, Bolsonaro e Lula empataram entre as mulheres, vamos dizer assim, nas pesquisas, e ele abriu uma diferença colossal entre os homens. Dessa vez, ele continuou ganhando entre os homens, mas o Lula ganhou forte entre as mulheres. A rigor foram as mulheres que deram a vitória ao Lula. Se fossem entre os homens, nós não saberíamos. Provavelmente, Bolsonaro tinha uma certa vantagem estatística, digamos assim. Mas isso é uma marca de todos os movimentos de direita que apareceram recentemente. Eu não sei se tem a ver com etos, agenda militar, a coisa da personalidade. No caso do Bolsonaro, o afastamento dele do público feminino se aprofundou durante a pandemia por conta de políticas públicas, particularmente a questão da vacinação. Todo mundo lembra que ele não só foi contra a vacinação, isso afetava sobretudo as mulheres que, queiram ou não queiram, cuidam mais dos filhos, dos pais do que os homens, na média. Mas ele foi contra a vacinação das crianças. Isso afundou o apoio que ele poderia ter entre as mulheres. Então, isso se agravou. Agora, é um tema que acho que está em aberto na literatura que eu conheço sobre apoio eleitoral em outros países. É porque essas figuras, provavelmente aconteceu o mesmo com o Milênio, não sei se é o estilo mais agressivo, se tem a ver com, no caso do Bolsonaro, a origem aqui como militar, no começo da campanha dele, ele era recebido nos aeroportos. O Basta ver a foto lá no atentado dos dias de fora, ele está cercado praticamente só por homens. Ele era um candidato, assim... Embrochável. É, cultivado mais entre os homens. Um fenômeno que aconteceu em 2018 é que, aos poucos, as mulheres foram chegando. Isso aí... Ele foi se tornando também o candidato das mulheres ao longo da campanha. Ele foi pior, mas venceu. Pois é, porque ele apelou a um perfil patriarcal. Eu vi isso várias vezes, essa ideia de que ele parece um pai, e aí tem um monte de filhas, ou de esposas. A Cristina Duarte, né? Exatamente. Ele lembra o meu pai. É isso, tinha várias pessoas assim, o Copacabana está cheio. De jeito nenhum, aparece meu pai, meu falecido pai, meu marido. Isso o Pablo Marçal não tem. Isso é outra coisa que atraía o Bolsonaro, enfim, que o Pablo Marçal não tem.